Essa canção aqui já é sucesso, meu patrón E já tô empenando, cara Você resta com a danzinha do amor Morra o barco, esse meu coração E só quero te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer... Pecinho, pecinho! E quando eu tô me afegando Aí você liga pra gostar da minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém E os quinto e me dê isso Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta porque não presta Tocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta porque não presta Tocando quem presta... Esquenta, 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 M10 Tocando quem presta förvä Tocando quem presta porque não presta... Eita, cê sabe bem É você, meu sábio, eu sábio Prepara o pitú, meu filho Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Troca, não tem pressa, porque não pensa Troca, não tem pressa, porque não pensa Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando, não tem pressa, porque não pensa Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Eu gosto de você com essa aqui, Gilson Toma Obrigado.